Mais de 2.500 atletas de todo o estado estiveram esta semana em Chapecó nos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. Na abertura já era possível ver a animação das 63 delegações. O diretor de esportes da Fesport, Marcelo Kowalski, falou do exemplo de superação que esses atletas dão nas competições. Nós não temos dúvida nenhuma que isso será uma semana de grandes exemplos. O Parajaski é um evento de superação e a gente sabedora disse que nós temos a oportunidade. E dentro dessas pessoas, dentro dos participantes, nós temos muitos exemplos de vida. Nesses 10 anos de existência, o Parajaski revela mesmo exemplos de superação e força. É o caso da Rita Wolf, da delegação de Lages. Por causa de uma doença hereditária, ela e outros quatro irmãos nasceram cegos. Mas a falta da visão nunca impediu esta atleta de buscar os seus sonhos. Esta é uma das atletas que veio de Lages para participar do Parajaski. A Rita é psicóloga, pedagoga, está estudando licenciatura em educação especial e há 10 anos pratica bocha. Rita, qual é a sensação de estar participando pela décima vez no Parajaski? É uma sensação maravilhosa. Cada dia, cada ano é um aprendizado. Eu recomendo que todas as pessoas tenham coragem de vir como agente para o esporte, porque é através do esporte que a gente faz amizade e consegue ter autonomia, e consegue pensar, porque é através do esporte que a gente consegue montar o nosso próprio quebra-cabeça. Qual é a mensagem que você deixa, como uma das atletas mais experientes da delegação, para todos os lojianos que vão estar assistindo vocês aqui em Lages? Que a vida é curta, que a gente tem que aproveitar o máximo e que tem que viver todo dia como se fosse o último e que a integração faz parte e que o esporte é vida, por isso temos que viver e aproveitar o máximo. Rita está entre os mais de 60 atletas de Lages que estão participando do Parajaski. Jaime Riefinski é um dos técnicos que acompanha o grupo. Ele fala do perfil dos paratletas lojianos que foram para a competição. Nessa décima edição, o Lages está participando com 68 atletas, juntamente com 8 professores e mais 20 pessoas que são os acompanhantes que vieram para dar toda a sustentação e acompanhar esses atletas, principalmente os cadeirantes. Os nossos atletas são mesclados, a grande maioria já participou até de campeonatos nacionais, temos atletas que têm índice nacional e temos outros garotos e garotas novas que é pela primeira vez. Então são bastante mesclados, esperamos que com a experiência daqueles que participaram já por 10 anos, com esses que estão participando pela primeira vez, nós esperamos levar, ter um bom desempenho e levar a melhor colocação possível para o município de Lages. Os jogos começaram no dia 26 e vão até este sábado, 31 de maio. Música 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 O Parajasque nasceu em Chapecó e está de volta, de volta para casa. Décimo Parajasque, superação sem limites, de 26 a 31 de maio em Chapecó. Realização, Prefeitura de Chapecó, Vesporte e Governos de Santa Catarina. Música Música Música